Até quando? Todo mundo sabe que nosso país é rico? Nosso país é rico! Era pra ser o melhor país do mundo! Agora que ponto nós chegamos? Até quando vocês vão ficar sentados na casa de vocês, vendo as coisas acontecerem e não reagir? Eu não consigo ver um absurdo desse! Vocês me desculpem, mas vem pra rua! Não deixa aquilo que ainda sobrou de tão valioso pra nós, pra nossa herança, pros nossos filhos, ou pros nossos netos ficarem das nossas mãos e ficarem na mão desses vagabundos! Seu Dória, seu Covas, eu vou falar uma coisa pra vocês, todo mundo já sabe desse seu plano articuloso, desse ditadoria, desse comunismo, todo mundo já sabe, mas o povo tá pegando força! O povo tá crescendo! E nós estamos cada vez mais se animando, se ajuntando, criando força! E nós vamos parar esse Brasil! Os caminhoneiros vão se ajuntar! E nós vamos parar esse Brasil! Não tem condições de eu ficar em casa, sem nenhum tipo de recurso, sem nada, para poder ficar na minha casa! Eu não fico em casa! Eu vou pra rua! E vocês, vai ficar aí, vem pra rua, galera! Vamos que vamos!